Olá, boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira está no ar. Quem está sem trabalho esse ano pode conseguir uma vaga no distrito? É que mais de mil empregos temporários vão ser gerados. Três anos desempregado, Bruno precisou se adaptar a uma nova rotina dentro de casa. A gente tem que aprender a fazer outras coisas, cuidar de casa, cuidar do meu filhinho que está também de férias, ficando em casa com o meu filho, aprendendo a ser um dono de casa. Embora seja uma experiência ruim, porque eu nunca fiquei tanto tempo desempregado. Mesmo com os afazeres domésticos, todos os dias ele envia currículos para as empresas. E aí você vai mandando por e-mail, vai entrando em grupos de Facebook, de WhatsApp. E as oportunidades vão aparecendo, você vai vindo com a esperança de conseguir uma vaga. E é essa a luta diária que a gente vai tentando. Assim como o Bruno, 287 mil pessoas estão desempregadas no Amazonas. 223 mil aqui na capital. Mas a expectativa para este ano é boa, porque mais de mil vagas temporárias devem ser oferecidas no polo industrial. E as datas comemorativas, como o Dia das Mães, podem ajudar a aumentar esse número. Essa data deve alavancar, principalmente, os produtos de informática, os smartphones, os tablets. E esse segmento deve gerar algum aumento de mão de obra. Mas a boa notícia não para por aí. Outra esperança para 2018 é o setor de duas rodas, que mostra sinais de recuperação. Houve um aumento dos modelos maiores. Ou seja, são modelos que as pessoas compram, não como fonte de renda, mas compram para o lazer, para o hobby. E isso trouxe o crescimento do ano passado. São tantas expectativas em vários setores que Bruno começa a ficar mais otimista com essas vagas no distrito. A esperança, mesmo que seja temporária, a gente sabe, para quem já trabalhou muito em distrito, assim como eu, sabe que mesmo você entrar em uma vaga temporária, você pode ser fixo, você pode ser efetivado. A Copa do Mundo também pode trazer bons frutos, por causa da produção de televisores. Mas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, o Sindimetal, o número de vagas ainda é menor em relação a 2017. A expectativa é que fossem pelo menos 3 mil. Ano passado, foram contratados cerca de 4 mil trabalhadores nas fábricas do Distrito Industrial. Mas muitos já foram dispensados em dezembro. E começou em Manaus o Festival das Flores de Olambra, com diversas espécies de plantas que atraem os olhares de crianças e adultos na Praça da Saudade, centro da capital. O festival acontece até o dia 4 de fevereiro, todos os dias, das 9 da manhã até as 9 horas da noite, com entrada gratuita. Além da exposição de flores, o evento conta com uma praça de alimentação que oferece diversos produtos e serviços, e também shows musicais, com programação de sexta a domingo. Em Parintins, a Polícia Militar apreendeu mais de uma tonelada de carne clandestina. Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira. A apreensão foi feita na madrugada de hoje por uma guarnição da Polícia Militar no bairro Itamnaum, zona sul da cidade. A carne estava sendo transportada num triciclo por Márcio Ribeiro, 33 anos, e Leandro da Silva e Silva, 32 anos. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Eleni Pires, disse que os homens que transportavam a carne não tinham nenhuma documentação do abate. Com a carne suspeita, com procedência duvidosa, ainda com alguns materiais, como tessados, facas, meril, próximo, junto com a carne, e com isso foi levantada a questão documental, e realmente as duas pessoas que conduziam o motocar não tinham nem guia de trânsito animal e nem a taxa de abate do matadouro, caracterizando com isso a procedência de carne clandestina realmente. Esta foi a primeira grande apreensão de carne clandestina no município de Parintins no ano de 2018. Segundo a Vigilância Sanitária, no ano passado foram mais de cinco apreensões, todas elas em açougues localizados na zona sul da cidade de Parintins. Na última apreensão do ano, o delegado Adilson Cunha encaminhou para o presídio três pessoas, inclusive o dono do açougue. Primeiro nós vamos avaliar realmente as condições da carne, ver se realmente a informação de envenenamento procede, e aí de acordo com essas informações a gente vai ver em que artigo se encaixa esse pessoal que foi preso e encaminhado aqui para a delegacia. A carne apreendida já foi descartada na lixeira pública do município. Detentos do sistema prisional do estado receberam hoje o certificado do curso de manipulação de alimentos que fizeram no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. 42 detentos participaram do curso por meio do programa Reintegrar, da Secretaria de Administração Penitenciária. Eles são do regime aberto, estão na casa do albergado e do regime semiaberto do Compage. Não vamos ficar parados por aqui, vamos fazer mais cursos, juntar umas parcerias e buscar realmente reintegrar e ressocializar esses que passaram pelo sistema prisional. A turma conseguiu se formar no curso de manipulação de alimentos, realizado em parceria com o CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. O governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Administração Penitenciária, o projeto Reintegrar, solicitou do CETAM para realizar essa formação técnica, um curso rápido de manipulação de alimentos, mas que é um passo importante na reintegração social dessas pessoas. A maioria já atua no setor de serviços de alimentação. A turma conheceu boas práticas nos processos de manipulação e produção de alimentos. O Luiz cumpre pena por tráfico de drogas, está há quatro anos e meio no sistema penitenciário, mas deu outro sentido para a vida dele. É uma oportunidade para mudar a história de vida, né? E temos a certeza de que isso vai transformar totalmente a nossa vida financeira como nosso conhecimento. Outros cursos vão ser oferecidos ao longo do ano. O mercado de serviços para cães e gatos tem crescido. Agora tem até cemitério exclusivo para animais. E olha só, a novidade já foi opção para muitas famílias que perderam algum bichinho de estimação. Eles são dóceis e trazem alegria para qualquer família. Vivi era assim, o xodó da casa. A cadela de raça misturada tinha três anos. Ela morreu na semana passada. O cortejo com o corpo dela e de outros sete cachorros saiu deste pet shop na Adjama Batista, até a vivenda do Pontal Tarumã. Neste ramal, são 300 metros até o cemitério Última Morada. Um por um, os bichinhos são separados e identificados pelas plaquinhas. As covas são rasas e variam de acordo com o tamanho de cada animal. Este cemitério existe há pelo menos 10 anos. Aqui já foram enterrados mais de 5 mil animais. Em média, são oito sepultamentos por semana. É um momento bem difícil para as famílias. A Vivi foi acompanhada até o último momento pela família. Ela tinha câncer e teve que ser sacrificada. Trazê-la para um lugar de paz, de amor. Nós estamos retribuindo para a Vivi o que ela nos deu em 3 anos. Além dos cachorros, aqui já foram enterrados gatos e até passarinhos e iguanas. O serviço de sepultamento de animais tem crescido nos últimos anos. O valor do serviço varia de 200 a 500 reais. A procura é muito grande, até por conta das pessoas não terem mais quintal, aquele tradicional quintal, as pessoas moram muitas vezes em apartamento e não tem espaço. E também querem realmente um lugar decente, tranquilo, para realmente sepultar o seu pétil. O enterro pode ficar mais caro caso o dono prefira comprar um caixão. Os sepultamentos são feitos todas as terças-feiras. Se o animal morrer antes disso, fica acondicionado nesses freezers. A clínica é acionada, então o nosso motorista vai até o local, seja em outra clínica ou na casa do cliente, do proprietário do animal. Então é recolhido o corpo. Esse corpo vem aqui para a clínica, é embalado em um saco de estopa, que é biodegradável, justamente para não agredir o ambiente. E então ele fica na câmara frigorífica aqui na clínica até a terça-feira. Segundo o IBGE, aumentou o número de cães e gatos aqui no Brasil, em mais de 17%. E mais da metade das famílias brasileiras tem um animal de estimação em casa. É, é fácil se apegar aos bichinhos. Difícil mesmo é a despedida. A Vivi vai ficar para sempre, porque nós tivemos três, quatro cachorros. Mas igual a Vivi, a gente não vai ter. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você.